Feri é um empresário inteligente, bem-sucedido e um líder nato que é disciplinado em todas as áreas de sua vida, do trabalho, ao preparo físico e à saúde. Ele é particularmente rígido em relação à sua casa e aos que nela trabalham. Ele é um patrão linha dura enquanto a Naso é uma jovem estudante de culinária que é contratado como o chefe particular de Feri. Apresentado com um menu específico e orientações sobre como a comida de Feri deve ser preparada e sua cozinha mantida, Naso prontamente coloca seus próprios toques nele, para grande aborrecimento e eventual prazer de Feri. Quando uma tragédia acontece e Feri deve assumir a responsabilidade por seu sobrinho, Bulut, Feri e Naso, que se tornou muito próximo da criança, concordam em se envolver em um relacionamento forjado. Esse relacionamento começa de mentira, mas eles se envolvem.